Saudações a todos, meu nome é Jezrael, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, vamos conversar sobre este exame. Trata-se aqui de uma cistografia e o exame numa projeção em perfil, mas antes de analisarmos as imagens, vamos ver aqui um pouco da anatomia normal. Temos aqui a representação da pelve, esse desenho, num plano sagital nós temos aqui o reto, aqui o útero, a vagina, aqui a bexiga, aqui a uretra, aqui o diafragma pélvico, aqui o púlbis. E se fizermos um corte sagital, nós teremos isso aqui, um corte sagital mediano, você tem o sacro, o cóccix, aí você tem o reto, aqui o ânus, o canal anal, Aqui o útero, a cavidade endometrial, a cavidade uterina, o colo uterino, a vagina, aqui a bexiga e aqui a uretra. Então, na cistografia feminina, você passa uma sonda fina pela uretra até ela chegar na bexiga, injeta o contraste, o contraste enche a bexiga e aí você tira a sonda e radiografa. Então, o que esperamos é que haja contraste apenas na bexiga. Veja, se você tiver uma comunicação da bexiga com a vagina, uma fístula entre a bexiga e a vagina, vai aparecer o contraste aqui na bexiga, o contraste aqui na vagina e pode aparecer a fístula, a comunicação entre a bexiga e a vagina. Se você tiver uma fístula entre o útero e a bexiga, vai aparecer o contraste aqui na bexiga e o contraste vai extravasar pela fístula e vai preencher a cavidade uterina e vai descer e preencher também parte da vagina. Vamos ver lá no nosso exame como é que está. Veja, aqui é um perfil, cistografia, um perfil, aqui um fêmur, aqui outro, aqui a bexiga urinária, observe a bexiga urinária. Essa impressão aqui sobre o teto da bexiga é o fundo uterino que deita sobre o teto da bexiga e causa essa impressão. A bexiga está repreta de contraste e veja que aqui está a fístula, a passagem de contraste da bexiga para essa outra estrutura. Se a gente olhar com cuidado, a gente vai conseguir identificar precisamente aqui a bexiga, aqui a bexiga. Veja, aqui a fístula, a fístula para o útero, aqui portanto é a cavidade uterina, cavidade uterina, aqui é a vagina, aqui é a vagina. Veja como fica fácil de ver a fístula vésico-uterina. Essa fístula não é uma fístula muito frequente, não é uma fístula muito frequente. A maior parte das vezes a gente vê fístula vésico-vaginal, mas raramente a gente vê esse tipo de fístula vésico-uterina. Ok? Então temos aqui um quadro típico de fístula vésico-uterina. E aqui, apenas demonstrando aqui de forma um pouco mais didática, a bexiga, a fístula útero-vesical ou vésico-uterina, a cavidade endometrial contendo contraste e a vagina contendo contraste. Fístula útero-vesical ou vésico-uterina. Ok? Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.